Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Vou, 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 eu vou correndo, vou, vou, eu vou correndo Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara, é só de esmobar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada, se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio, porque me trata assim, me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada, mas dá pra as quatro e meia me chama desesperada Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Você tá querendo eu, eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Para que não quer, mas não tem vergonha na cara É só de eslovar que meu telefone não para E o pior é que eu não tô valendo nada Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Eu acho que saqueio, porque me trata assim Me vejo em você e você se vê em mim Fica me evitando no começo da balada Mas na fase quatro e meia me liga desesperado Eu vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Se você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Se você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo Me chama, vai Vou, 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 eu vou correndo Eu vou, 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 eu vou correndo Não vai se enganar com vacilos e trafaça Se você tá me querendo não fica fazendo graça Porque também te quero eu assumo pra você Toda vez que você chama eu vou correndo pra te ver Vou, 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 eu vou correndo Se você tá querendo eu, eu também tô te querendo Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo